Quero mostrar, além dos meus olhos, a essência do brilho natural Improvisar, palavras com talento, te fazendo perder a noção do tempo Algo mudou naquele instante, foi quando eu consegui Ajustar a sintonia, deixando o que há de bom fluir Estou pro que você quiser, vou onde você deixar chegar Mas você sabe bem tudo que eu mais quero Estou pro que você quiser, vou onde você deixar chegar Mas você sabe bem tudo que eu mais quero Quero mostrar, além dos meus olhos, a essência do brilho natural Improvisar, palavras com talento, te fazendo perder a noção do tempo Algo mudou naquele instante, foi quando eu consegui Ajustar a sintonia, deixando o que há de bom fluir Estou pro que você quiser, vou onde você deixar chegar Mas você sabe bem tudo que eu mais quero Estou pro que você quiser, vou onde você deixar chegar Mas você sabe bem tudo que eu mais quero Certo como um novo amanhecer, na memória sempre vai ficar A lembrança vem como a maré, invadindo o forte ao chegar Estou pro que você quiser, vou onde você deixar chegar Estou pro que você quiser, vou onde você deixar chegar Mas você sabe bem tudo que eu mais quero Você sabe bem 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 Obrigado.